Vamos respirar. Se tiverem a possibilidade, coloque um copo com água ao seu lado para tomarmos logo após. Para que possamos integrar com mais facilidade toda essa frequência que vai chegar, que já está chegando. Sintam a música, o seu coração, esse espaço aqui, energético, grandioso, que se abre para receber. A grande mãe, aquela que esteve entre nós, deixou uma mensagem pacífica do amor. Visualizem Mãe Maria à sua frente, na sua luz radiosa. E sintam que através do seu coronário, algo se manifesta. É a mais pura luz entrando no seu ser. Essa luz que vem de muitos anos e desce, perpassando todas as camadas, chegando no topo do seu corpo físico e adentrando. E o seu coração, ligado com a imagem poderosa e iluminada da mão na sua frente, recebe em fluxos de luz e se expande. E daí do seu coração, a luz desce até o centro de Gaia, permitindo coragem em nosso planeta. Amados filhos, filhas queridas, que moram no meu coração. Lindo convite que trazemos hoje para vocês, para que a partir de vocês, olhem a sua experiência terrena com seus pais. Lembrando que não é deles para com você, é de você para com eles. É a forma como você está em relação a isso. É o seu espaço interno, lembrando, me mostrando e demonstrando aquilo que já pode soltar. Hoje, vimmos numa equipe grandiosa, para auxiliá-los nesta soltura e nos ajustes que se fizerem necessários. Então, permitam-se receber mais um presente nosso. Relaxem-nos. 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 E deixem aflorar todos os sentimentos. Afonchar as amarras que ainda nos mantiam as memórias não tão confortadoras. Se vocês, aqueles desajustes, aqueles desajustes, aqueles incômodos que insistiam em aparecer, podem ser liberados com total facilidade. Se vocês escolherem essa liberação, todos esses conceitos que foram armazenados, que foram armazenados com total facilidade de uma renda muito delicada, que foi ligada ponto a ponto, com maior cuidado, o maior amor e criou uma imagem, um desenho lindo, fino, sutil. Essa é uma nova conexão que está sendo estabelecida em todo o planeta. Pais e filhos recebendo essa ativação de sutilização dos vínculos que os ligam ainda aqui neste planeta. Sintam, percebam que isso pode ser expandido em todas as direções. Este amor que começa a brotar mais profundamente pode ser direcionado para aqueles que ainda não têm a consciência do amor e da paz. Não têm ainda a consciência dessa experiência grandiosa na luz que toca a gratidão dos seus corações. Amados seres, amados seres, plássimo agora em suas mãos uma rosa. Podemos plasmar outra rosa. Podemos plasmar um buqueiro de rosas. E ao lhes entregar esta rosa ou este buqueiro, Damos-lhes a oportunidade de oferecer aos seus pais, como gratidão pelo que receberam, mesmo que seja apenas a vida neste planeta. Veja-os à sua frente. Se não os conhece, imagine-os. Coloque-os energeticamente à sua frente. Estenda os seus braços. Estenda os seus braços e mante tudo isso com a gratidão. E deposite as mãos daqueles responsáveis pela sua geração. Coloque, entregue e receba. Veja nos olhos deles à sua frente a gratidão pelo seu gesto. Feito sem cobrança, sem julgamento. Apenas na gratidão de ter podido vivenciar este momento neste planeta, que encontra-se em profunda transformação. Você veio neste momento, porque você assim o quis. Você veio neste momento para viver a transmutação total. E para vir aqui agora, você precisou que esses seres se humilhem para que fosse gerado. Eles te reconhecem e você os reconhece. E assim, os laços e amarguras que pudessem existir no passado, podem ser curados, sanados. E bençãos e bençãos recaem sobre aqueles que conseguem ultrapassar aquelas situações ditas difíceis e desafiadoras. Abençoado aquele que soube agraciar as mãos pelas quais chegou a este mundo. Abençoados aqueles que reconhecem o momento grandioso de ter chegado a este planeta. Abençoados aqueles que fazem a sua transição no amor e na paz. Abençoados todos os que escolheram estar aqui neste momento como agentes de transformação para que um mundo novo se estabeleça. Abençoados vocês que juntos formam uma linda e grandiosa egrégora de nós. Abençoados aqueles que acreditam sem ver. Aqueles que creem sem precisarem ser convencidos. Aqueles que confiam no seu coração, na sua intuição e seguem confiando no mais puro amor. Abençoados sejam todos os que vivem para propagar a paz. Gratidão a todos vocês que as bênçãos continuem recaindo sobre os seus corações amorosos e pacíficos e cada vez se reconheçam mais. Eu sou Maria e toda a egrégora de luz. Eram todos vocês que ocorrem agora e ação. Eu sou Maria e toda a resistência. Eu sou uma sra, Ana. Eu sou a 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 Ana. e assim é mais todos nós aqui nos reconhecendo mais um pouco não tenha essa energia essa frequência essa emanação no seu coração espalhe para o mundo leve para todos essa clareza que recebemos tão bombosamente da nossa mãe maior aproveitem compartilhem divulguem essa mensagem que é a mensagem do mais puro amor amamos vocês toda a egrégora da luz da paz trabalhando em prol de todos que estão despertando trabalhando em prol da ascensão planetária lembrem-se somos o homem somos a mãe amamos a mãe todos os estamos irmã